Meu Porto Toda a rosa graça É o Porto a dir e a cantar Meu Porto, meu Porto, meu Porto E esta terra que esclareçamos lá Meu Porto, meu Porto, meu Porto A noite é tua, dá largas ao coração Meu Porto, meu Porto, meu Porto Tens o calor de uma fogueira a revisar Numa vista que passa, toda a rosa graça É o Porto a ir e a cantar Anda no ar o aroma da terra de São João Há boas que se abandonam, há baixos que se transformam em terna recordação A alegria singela Na alma de toda a gente E até a própria lua que no alto baço tua Parece um sorriso contente Meu Porto, meu Porto, meu Porto E esta terra festejar o São João Meu Porto, meu Porto, meu Porto A noite é tua, dá largas ao coração Meu Porto, meu Porto, meu Porto Tens o calor de uma fogueira a revitar Numa rosca que passa, toda a rosa graça É o Porto a rir e a cantar Meu Porto, meu Porto, meu Porto E esta terra festejar o São João Meu Porto, meu Porto, meu Porto A noite é tua, dá largas ao coração Meu Porto, meu Porto, meu Porto Tens o calor de uma fogueira a revitar Numa rosca que passa, toda a rosa graça É o Porto a rir e a cantar O Porto, meu Porto, meu Porto Tens o calor da satisfação Ter ensino Tens o calor de uma fogueira a revidão Aелиas Cães do нормально Obrigado.